Olá queridas e queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar a tag os melhores produtos de 2017. Quem me acompanha há muito tempo aqui no canal já conhece essa tag, então se você ainda não me acompanha, não deixe de se inscrever no canal, hein? Todo ano sai esse vídeo aqui no canal indicando os melhores produtos do ano. E o ano de 2017 não poderia passar em branco, então bora lá saber quais produtos são esses? Pergunta de número 1. Melhor hidratante facial e corporal? Quem me conhece sabe que eu não uso hidratante facial, eu detesto coisa que fica colando no meu rosto, então eu não uso hidratante facial, mas hidratante corporal eu uso sim. E eu tenho usado um que tá me deixando assim viciada, viciada. Eu ganhei do meu esposo até um kit desse perfume, desse creme que eu vou mostrar pra vocês, que é o Lily da Boticário, gente. É esse aqui, ó. Gente, meu marido me deu um kit e ele é muito, 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 muito cheiroso. A minha prima usa há muitos anos esse perfume, esse creme, a coleção toda do Lily da Boticário. E meu marido me presenteou também, porque eu gosto muito do cheiro. Então, no momento, tá sendo o meu cheirinho de creme corporal e é muito, muito bom. E é fácil de encontrar, gente. Em qualquer Boticário você acha o Lily. Pergunta de número 2. Melhor protetor solar? Gente, todo ano eu acho, eu indico esse protetor. Porque desde quando eu conheci ele, eu nunca mais larguei. E o protetor solar que eu vou indicar pra vocês, que foi o melhor de 2017, é o Filtrum Ultra Seco. Que ele é esse aqui, ó. Gente, eu gosto muito, muito, muito desse protetor solar. Principalmente pra quem tem pele oleosa, assim como eu. Eu amo esse protetor. Eu acho que eu indico ele em vários vídeos, em várias coisas que eu vou falar. Eu sempre indico esse protetor. Então, esse aqui não pode nunca ficar de fora da minha lista de melhor do ano. Melhor base e corretivo? Gente, pra falar de base, é muito fácil pra mim. Porque, no momento, eu tô usando duas. E essas duas têm sido as minhas queridinhas, queridinhas. Mas como eu só posso indicar uma, eu peguei só uma pra mostrar pra vocês. Que é da Ruby Rose. Que é aquela famosa mate, né, gente? A minha é a cor L2. E ela é assim, ó. Acho que todo mundo já conhece essa base. A minha, inclusive, já está acabando. Mas, gente, eu uso, 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 uso. E ela tá sempre ali disponibilizando mais base pra mim. Mas eu gosto muito dessa base. Eu tenho usado muito nesse ano de 2017. Ela me acompanhou aí por muitos e muitos, muitos e muitos vídeos. Por muitas fotos. Então, eu tô gostando muito dessa base. Então, eu gosto muito dessa base. Quando ela acabar, eu não vou comprar outra. Porque eu gosto de sempre estar testando, sabe? Coisa nova, novidade. Mas, gente, eu super, super aconselho comprar. Porque é bem baratinha e é ótima. Corretivo. Esse aqui, eu sempre ouvia falar. Todo mundo falava dele. Todo mundo. Ele era a maior ostentação aqui no YouTube. Mas, depois que eu comprei, eu falei. Meu Deus. Como eu vivi a minha vida inteira sem esse corretivo. É o corretivo Efeito Mate da Tracta. Gente, ele é muito, muito, muito bom. O meu é o... Deixa eu ver aqui. O médio. Corretivo Efeito Mate Médio. E vocês encontram no site mesmo da Tracta. Ou, às vezes, em alguma lojinha, assim, online. Provavelmente deve ter. Eu encontrei aqui na minha cidade mesmo. Numa loja. Eles trabalham com a Tracta. E na hora que eu experimentei esse corretivo, eu... Preciso levar. Sério, gente. Ele não precisa nem passar pó, blush. Não precisa passar nada. Você passa só ele. Ele já cobre todas as imperfeições. Ele é muito, muito, muito bom. Super indico. Pergunta de número 4. Melhor Prime. Falar de Prime é falar o Prime da Ruby Rose. Né, gente? Eu gosto muito desse daqui, que é o Estúdio Perfect. Ele é como se fosse um gelzinho transparente. E ele é muito, muito bom. A maquiagem dura horror com ele. Sério. Você pode dançar e tal. E ele tá lá, impregnado no seu rosto. Então, eu gosto muito. Ele é assim, ó. Gente, parece que tem pouco produto aqui. Mas rende muito. Porque você vai só passar um pouquinho e já vai espalhar no seu rosto todo. Então, ele dura muito, muito, muito. E o preço melhora ainda. Então, melhor produto de 2017. Pergunta de número 5. Melhor marca de sombra ou paletas? Bom, de sombras, eu comecei a usar faz pouco tempo. Vai fazer mais ou menos uns dois meses. Mas eu tô viciada, 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 viciada. Eu nunca na vida achei que eu ia ficar viciada nisso. Até eu comprar. Que é pigmento, gente. Eu nunca na vida tinha usado pigmento. E aí, eu fui tirar fotos gestantes, essas coisas. E eu queria fazer uma maquiagem diferentona, bem destacada. Aí, eu achei esses pigmentos aqui da Dylos. E eu fiquei apaixonada. Gente, eles são muito, muito, muito fortes. E eu adorei, adorei, adorei mesmo. E eu comprei o número 8 e o número 4. Que seria um dourado e um prata, né? E eles são assim, ó. E, gente, eu tô gostando muito, muito, muito desse pigmento. Então, assim, de marca, avulsa, né? De sombras. Com certeza, é esses aqui da Dylos. Que são muito, muito bons. É Dylos Pro, tá, gente? Que, ó, tem Dylos. Aí, tem Dylos Pro. Então, esse aqui é o Dylos Pro Pigmento, hein? Cor 04 e cor 08. E de paleta, gente. Uma paletinha que eu tô usando muito. Inclusive, é a que eu fiz a maquiagem de hoje, ó. Então, eu tô usando muito, muito, muito essa paletinha. Que é essa paletinha aqui da Clinique. Vocês vão falar assim, Amanda? Mas ela é tão pequenininha, gente. Mas dá pra fazer a maquiagem completa com ela. Olha só essas cores. É as cores que eu tenho mais usado, gente. Sério. Tô usando muito marrom no côncavo e um branquinho pra iluminar. E só. Juro. Essa tem sido a minha maquiagem de coringa. Então, eu tô amando essa paletinha aqui, ó. Da Clinique. Tô levando pra cima e pra baixo comigo. Porque ela tinha que estar nesse vídeo de melhor produto do ano. Porque a Clinique arrasou nessa paleta. Eu não vou saber, gente, falar o nome pra vocês. Mas eu vou tentar deixar aqui embaixo se eu achar, tá? Porque a pessoa não manja nada do inglês. Melhor delineador. Gente, até hoje, depois que eu descobri esse, eu nunca mais comprei outro. Porque ele é um potão gigante e ele super cumpre com o que ele promete. Que é o delineador da Mary Kay. Acho que todo mundo conhece, né? 4,5 gramas. Mas tem muito produto aqui. Muito produto. Eu uso o meu sempre. E olha o tanto que tem dentro ainda. Sério. Tem muito produto aqui. Eu, quando eu comprei, eu não tinha colocado muita fé nele. Mas depois, conforme eu fui usando, eu amei, amei, amei. E ele é até difícil pra tirar dos olhos. Então, ele é o melhor produto de delineador de 2017. Melhor máscara de cílios. Gente, depois que a gente descobre cílios postiços, a gente usa bem pouco máscara, né? Mas eu tenho duas pra indicar. Tô roubando, né? Mas eu queria indicar essas duas pra vocês. Porque eu gosto muito, muito, muito dessas duas máscaras. Sempre que eu passo cílios postiços, eu venho com uma das duas pra juntar os meus cílios com o postiço. A primeira que eu uso é esse aqui. Miss Mangá, da L'Oreal. Essa máscara é muito conhecida aqui no YouTube. Acho que bastante gente já conhece ela. Ela tem um aplicador maravilhoso. Tô amando, amando, amando mesmo essa máscara de cílios. Ela já é bem velhinha, mas eu amo ela. E a outra que eu quero indicar também é da L'Oreal. Que é a Lash Oat Butterfly. Gente, eu tô usando muito, muito, muito. O aplicador dessa é completamente diferente daquela. E eu gosto muito, muito, muito. Porque ele pega super certinho, assim, os cílios, sabe? E, gente, fica um arraso, um arraso. No meu ano de 2017, elas marcaram presença. Melhor blush, bronzer e pó. Eu não sou a louca do bronzer, não. Pelo contrário, eu não uso muito. E eu prefiro mais um blush, gente. Eu sou a louca do blush. Amo, amo, amo passar blush. Então eu acabo usando o blush como bronzer. E esse aqui que eu escolhi, ele é bem antigo. Mas eu amo, amo mesmo. Esse aqui, ele é um blush compacto. Cor 06 da Vult. Eu nem sei se existe mais. Mas ele é muito, muito, muito lindo, gente. Eu uso ele como blush. Eu uso ele como bronzer. E ele fica maravilhoso na pele. Sempre que eu passo ele, as pessoas falam Nossa, que lindo o seu blush. Ele fica maravilhoso. Ele não fica aquele blush carregado. Ele fica super natural. Então eu gosto muito, muito, muito do efeito dele. E eu não sei se tem mais. Então, gente, se vocês souberem aonde vende, me indiquem, porque eu quero fazer um estoque. Melhor pó não seria esse que eu vou indicar pra vocês. Mas como eu tenho usado muito ele durante o ano de 2017, eu vou indicar ele, mas ele não é o meu preferido. Que é o pó da Mary Kay, gente. Esse aqui é o branco, aquele translúcido. E por que ele não é o meu preferido? Se você não sabe muito se maquiar, ou até sabe, mas às vezes você exagera um pouco no pó, esse aqui você fica parecendo um fantasma. Então, às vezes você tá com pressa e você passa ele assim, de repente, fica aquela coisa horrorosa branca. Então, eu não sei se ele é o melhor de 2017, mas ele tem me ajudado bastante a controlar a oleosidade da minha pele. Então, eu tenho usado muito durante o ano. Ele é assim, ó. Acho que vocês já conhecem. Ele é bastante famosinho. Mas eu tenho um caso, assim, de amor e ódio com ele. Mas durante o ano de 2017, ele me acompanhou e quebrou bastante galho. Mas ele não é um dos melhores, não. Melhor batom, gloss e balme. Eu não uso gloss. Quem me conhece sabe. Eu detesto gloss, porque ele fica... amarrando a boca. Eu detesto. Então, eu só vou mostrar balme e batom. O balme que eu escolhi, na verdade, ele é um esfoliante labial da Lush, que é o Bubble Go. E, gente, isso aqui é muito bom, muito bom, muito bom mesmo. E, gente, isso aqui dá vontade de comer. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito bom, muito bom. Ainda mais quando você tá com vontade de comer um doce. Você sente esse cheiro e você fica louca. Pra quem passa muito batom e tal, pra quem tem a boca muito ressecada, você passa um balme embaixo e depois você vem esfoliando com ele. Meu, fica muito gostoso os seus lados. Então, eu tenho usado muito, muito, muito esse Bubble Go da Lush. E de batom, eu tenho usado muito, muito, muito esse daqui, gente. Esse batom aqui, eu amo ele. Porque você bebe água, você faz o caramba a quatro com ele e não acontece nada. Esse aqui é o da Mary Kay At Play. E esse aqui é o Red Sitting. Gente, eu tenho usado muito, muito, muito esse batom. Bastante gente, às vezes, que eu tô com ele, pergunta, nossa, que batom bonito. Eu já indico ele, porque eu tô usando muito, muito, muito melhor produto pra cabelo. Todo mundo sabe que a pessoa agora está sem progressiva, né, gente? Acho que dá pra reparar aí no vídeo, né? Eu já tô com mais ou menos uns cinco, seis dedos já com a raiz do meu cabelo. Então, falta bem pouco pra sair. E eu não vou fazer progressiva tão cedo, né? Porque eu pretendo amamentar. Então, eu não vou ficar tão cedo com o meu cabelo lisinho. Mas, pra quebrar um galho, eu tenho usado muito esse produto aqui da Lovell. Eu já usei a linha toda dessa Liso Mágico da Lovell. Gente, fica o cabelo super, hiper, mega lisinho, sabe? Parece que você até fez progressiva, porque fica mega lisinho, super macio, brilhante. E eu amo esse produto. E eu tenho usado muito, gente. Muito, muito, muito. Ele tem 14 benefícios pro cabelo. Qualquer pessoa pode usar, inclusive grávidas, porque ele é aquele efeito lavou, passou, sabe? Então, qualquer pessoa pode usar. E eu tenho usado muito esse produto aqui. Pergunta de número 11. Melhor perfume. Gente, que difícil foi escolher perfume. Que vocês sabem que eu amo perfume. Amo, eu sou a louca dos perfumes. Mas esse aqui eu tenho usado muito, muito, muito. Porque ele é muito chiquérrimo. Ele marca a presença onde eu tô. Que é o La Vie Estebel. Eu acho que é assim que fala. Da Lancome. Gente, esse perfume aqui, ele cheira rico. Ai, ele tem cheiro de pessoa rica. Sabe aquelas pessoas que nadam no dinheiro? Que jogam todo o dinheiro numa piscina e mergulham? Ai, é o cheiro desse perfume. Ele cheira de riqueza. Ele é muito, muito, muito lindo. Ele é assim, ó. Gente, eu sou apaixonada por esse perfume aqui. O meu, ele tá quase no final. Quase no meio. Não sei bem. Porque, gente, eu tô usando muito, 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 muito. Então, se alguém me ver aí, me abraçar e sentir o cheiro, com certeza vai ser desse perfume aqui. Então, anota aí. La Vie Estebel da Lancome. Pergunta de número 12. Melhor esmalte. Gente, eu não tenho nenhum pra indicar. Eu não tô mais de unha grande. Já vai fazer um bom tempo. Dá até vergonha de mostrar, né? Mas, gente, a ansiedade... Ai, tudo, sabe? Todas as adrenalinas que algum ser humano nesse mundo possa sentir. Eu estou com todas eles. Então, eu não tenho usado nenhum esmalte. Tô precisando criar vergonha na minha cara e deixar a unha crescer novamente. Mas, por enquanto, elas estão assim, ó. Lindas e maravilhosas. De longe. Pergunta de número 13. Melhor demaquilante. Bom, eu não tenho usado produto demaquilante, né? Eu tenho usado mais lencinho de remover a maquiagem, que eu acho mais prático. E o que eu tenho muito usado é o da Ruby Rose, que é essa embalagem rosinha aqui. Então, aonde eu vou, eu tô com esse removedor aqui, gente. Sério. Ele é assim, ó. Acho que muita gente conhece esse removedor de maquiagem, porque é muito baratinho, gente. Você encontra em qualquer lugar. E eu tenho um estoque desse removedor aqui. Então, sempre que acaba um, eu já vou, pego o outro no meu estoque. Eu não vivo sem, porque ele é muito molhadinho. Ele tira completamente a maquiagem. Então, ó. Muito bom. Melhor produto de 2017, com certeza. Pergunta de número 14. Melhor esfoliante. Bom, esse daqui, ele já virou, assim, clichê todo ano aqui no canal, porque ele tá sempre presente por aqui. Que é o esfoliante da St. Isles. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas, gente, eu amo, amo, amo esse esfoliante. Ele é muito, muito bom. Bom, eu sempre que acaba, eu mando alguém trazer pra mim. Porque ele é importado, ele não vende no Brasil, mas ele é muito, muito bom. Ele é assim, ó. Olha, gente, ele é assim. E ele é gigantesco. Pra vocês terem noção, eu e o meu esposo usa. E ele ainda tem muito, muito, muito produto aqui. Ele é aquele tipo de esfoliante que tem muita areinha, sabe? Não é aquela areinha, tipo, artificial, que você só estrega, assim, parece que não tem nada. Não, ele tem muita areia. Se você tiver a oportunidade, compra. Porque todo ano ele está presente por aqui. E esse ano não poderia deixar de estar. Pergunta de número 15. Melhor blog do ano. Bom, eu não acompanho muitos blogs. Eu gosto mais de YouTube. Mas um blog que, meu Deus, tem coisa... Você procurar lá, você acha nesse blog, sabe? De maquiagem, você acha nesse blog. É o blog da Pausa para Feminices, que é da Bruna Tavares, gente. Eu me apaixonei pelo blog dela. Tudo quanto é resenha, assim, que eu digitava no próprio Google, sempre caía no blog dela. Então, tudo que eu precisava de maquiagem, eu encontro lá no blog dela. Então, eu gosto muito, muito, muito. E eu acho que ela se dedica muito no blog dela. Tem muita resenha boa, sabe? Coisa de qualidade. Então, eu gosto muito do blog dela. E o melhor blog do ano, com certeza, foi o dela. Pergunta de número 16. A guru do ano. Gente, eu gosto de muita, 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 muita blogueira, youtuber. Eu gosto de várias. Eu acompanho várias, várias, várias. Mas, nesse ano, o que eu tenho mais acompanhado é a Kate Castricini. Gente, eu tenho acompanhado muito, muito, muito os vídeos dela. E faz muito tempo que eu acompanho. Mas, agora, assim, por ela tava grávida, né? Que ela já teve o bebê dela. Então, eu tinha acompanhado muito, muito, muito a vida dela. Eu entrava todo dia pra ver se o neném dela tinha nascido. Então, com certeza, a guru do ano, pra mim, de 2017, foi a Kate Castricini. Melhor música do ano. Gente, quanta música boa nesse ano de 2017, né? Várias músicas boas. E eu tô muito na fase, voltei, né? Na fase dos MPB, naquelas músicas bem suaves, bem gostosas de ouvir. E a música que eu tenho mais escutado é de janeiro a janeiro. Que é do Nando Reis e Roberta Campos. Deixa eu só confirmar o nome dela aqui. É isso mesmo. De janeiro a janeiro, Nando Reis e Roberta Campos. Eu vou colocar o link da música aqui embaixo pra vocês. Por causa de direitos autorais, não tem como eu colocar no vídeo. Mas se você ainda não ouviu essa música, corre clicar no link que vai estar aqui embaixo. Gente, a música é muito, muito, muito boa. Eu tô viciada nessa música. Então, pra mim, a melhor música de 2017 foi de janeiro a janeiro. Pergunta de número 18. Acontecimento do ano. Gente, o acontecimento do ano foi a minha gravidez. Que, gente... Ai, que acontecimento bom na vida da pessoa, gente. Que coisa maravilhosa. Ai, eu acho que o ano de 2017, o ano de 2018 vai ser grandes acontecimentos na minha vida. Na vida da minha família, na vida do meu esposo. Então, só tem coisa boa acontecida na minha vida, sabe? Tem vários acontecimentos bons. Ai, muita coisa boa. Mas o melhor deles, com certeza, foi a minha gravidez. Foi o meu bebê, o meu Lourenço, que tá aqui na minha barriguinha. Então, melhor, 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 melhor de 2017 foi saber que eu estava grávida do Lourenzinho. 19. Arrependimento do ano. Gente, o arrependimento do ano é fácil. Não deu tempo de fazer nada. Eu me arrependo de várias coisas. Passou muito rápido o ano de 2017. Então, não deu tempo de fazer metade das coisas que eu tinha planejado. Então, vai ter que ser jogado pro ano de 2018. E eu espero que em 2018, aí eu faça pelo menos metade das coisas que eu não fiz em 2017. Tomara. Pergunta de número 20. Frase do ano. Gente, a frase que eu tenho mais falado, assim, ó. Sabe? Eu tenho falado várias frases, mas a que eu tenho mais usado no meu dia a dia é devagar e sempre. Porque antes eu era muito afobada pra fazer as coisas, sabe? Sempre dava errado, tal. E esse ano aqui foi um ano, assim, de tranquilidade. Que eu falei, não, vou tranquilizar, vou filtrar, vou curtir a minha gravidez e vou deixar fluir as coisas, sabe? Então, devagar e sempre. Porque sempre vai dar certo, sempre você vai chegar lá, entendeu? Você não chegando daquele jeito, mas você vai chegar. Então, devagar e sempre. Essa é a frase que me marcou esse ano. Então, foi essa, pessoal. A tag desse ano de 2017. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer a vocês. Sim, vocês que chegaram aqui no meu canal, que são novos por aqui. Muito, muito obrigada pela sua inscrição. Nós chegamos a 6 mil inscritos. Ai, eu tô muito feliz, gente. Vocês não têm noção da felicidade que eu fiquei quando eu vi lá. Número 6, assim, ó. Gente, tô muito, muito, muito feliz e realizada. Eu sei que pra muitos esse número é minúsculo, minúsculinho assim. Mas pra mim é muito grande, sabe? 6 mil inscritos pra mim é muita coisa. Pra quem começou assim no hobby, brincando de gravar vídeo. E hoje, estar aí com toda essa galera me assistindo é muito, muito importante pra mim. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua inscrição. Se você tá me vendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda no meu canal. Não é todo sábado que tem vídeo por aqui. Mas vira e mexe tem, tá bom? Eu prometo pra vocês que no ano de 2018 vai tentar ser um pouquinho diferente, tá bom? Muito, muito obrigada novamente. Então, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Que quanto mais pessoas vão assistindo, mais vídeo e conteúdo novo vai ter por aqui, tá? Então, não deixe de se inscrever e, claro, clicar muito, 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 muito em gostei. Se você gostou desse tipo de vídeo, que no ano de 2018 vai ter outro desse. Então, não deixe de se inscrever pra acompanhar esse e outros vídeos que estão por vir. Um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!